Hoje é o primeiro dia das competições em Nova York, vamos dar uma espiadinha do que está acontecendo, vamos conhecer o local. Gente, esse é o sobretudo que a Natália Kerner é a nossa primeira concorrente do ano aqui em Nova York, eu e a GP. Olha como ela está linda e agasalhada, meia agasalhada, né? Só dança, agasalhada, merda da Natália! Muito bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquem ligados, amanhã tem muito mais, patrocínios e só dança, a marca do bailarino brasileiro no IAGP. Fui!